77.300 equipamentos de informática, são computadores e notebooks, além de kits de robótica. A maior compra de computadores da história do Paná são 200 milhões de reais investidos. Essa compra vai fazer com que nenhuma escola do estado, mais de 2.100 escolas, todas elas terão uma sala de computação, um laboratório de computação, justamente para atender esse currículo escolar que nós estamos implementando no Paná. As aulas de robótica, são 400 mil alunos que terão aula de robótica aqui no estado, são mais de 150 mil alunos que vai passar para mais de 200 mil alunos com aula de programação, que é a profissão do futuro para essa nova geração. Além disso, nós temos a educação financeira do Paná, o primeiro estado do Brasil, a implantar no currículo escolar a aula de educação financeira, matemática gamificada, enfim, é uma transformação. O uso de tecnologias é parte do processo de modernização que está sendo promovida na educação pública do Paraná, através dela, aliada a outros temas, como a educação financeira. Os equipamentos serão transportados para toda a rede estadual, com prazo de conclusão de todas as instalações, até 10 de maio, tornando-os aptos para o uso no ano letivo de 2023. Computadores na escola, ele auxilia o trabalho dos nossos valorosos professores em relação à qualidade de ensino. E o Paraná sai na vanguarda. Agora o estudante da escola pública do Paraná vai ter aula de robótica, nas escolas em tempo integral e na segunda série do ensino médio. Então o estudante vai ter uma matéria chamada robótica e ele vai aprender a fazer a parte de programação de robótica mesmo, de robô, criar dispositivos de controle. Entre 2019 e 2022, foram adquiridos e distribuídos 35.700 notebooks. E neste começo de ano, foram mais 59 mil. Nos quatro anos anteriores a 2019, foram entregues 22 mil. De acordo com a assessoria do governo do estado, em 2022, os estudantes participaram de quase 20 milhões de atividades realizadas entre a escrita de redações com inteligência artificial, inglês com exercícios práticos por aplicativo e resolução de problemas matemáticos por meio de jogos lúdicos. A expectativa é de que os números sejam ainda maiores neste ano, com a disponibilidade dos novos equipamentos.